Olá, bem-vindos à minha cozinha. Meu nome é Priscila Piardi e eu sou confeiteira. Os ovos de páscoa de colher são sempre os mais pedidos e também são os mais práticos, né? E com uma alta produtividade na hora de montar. E é por isso que esse ano eu quero trazer várias versões desse tipo de ovo aqui no canal. A receita de hoje era uma das que eu mais vendia. É o ovo de colher recheado com brigadeiro de leite ninho e brigadeiro de Nutella. Lembrando também que a receita completa, com outras dicas que acabam às vezes nem vindo aqui pro vídeo, ficam lá no site www.priscilapiardi.com O primeiro recheio que eu vou preparar é o de brigadeiro de leite ninho ou leite em pó. Dependendo aí da marca que você utilizar. Em uma panela eu adiciono leite condensado, creme de leite, e leite em pó. Leva ao fogo médio e mexa constantemente. Mexa com o fuê até dissolver todo o leite em pó. Depois, volte a mexer com a espátula, sem parar e raspando bem a lateral e o fundo da panela, para não queimar. Quando engrossar, retire do fogo. Coloque em um bol reservando uma pequena quantidade do brigadeiro na panela. Cubra o bol com filme plástico. Volte a quantidade reservada de brigadeiro para o fogo e mexa por mais um minutinho para atingir o ponto de enrolar. Coloque em filme plástico untado e reserve. Essa pequena porção que eu separei aqui do brigadeiro, eu fiz em ponto de enrolar, porque assim depois eu vou fazer uma decoração no ovo de páscoa, que com brigadeiros enroladinhos sempre chamam bastante atenção. E a outra receita que eu vou fazer é o brigadeiro de Nutella ou o brigadeiro de creme de avelã, dependendo aí também da marca que você utilizar. Em uma panela, adicione o leite condensado, creme de leite, creme de avelã ou Nutella, chocolate ao leite e sal. Leve ao fogo e mexa constantemente. Sempre lembrando de raspar bem a lateral e o fundo da panela para não queimar. Quando engrossar, retire do fogo. Coloque em um bol e novamente reserva uma pequena quantidade na panela. Cubra o bol com filme plástico. Volte a panela no fogo e deixe engrossar por mais um minutinho, até atingir o ponto de enrolar. Envolva em um plástico filme untado e reserve. Deixe esse recheio esfriando em temperatura ambiente mesmo. E só monte a casca de ovo de Páscoa quando o seu recheio estiver totalmente frio. Para montar esse ovo de Páscoa de colher, eu vou estar utilizando uma casca de chocolate feita no molde de 250 gramas. Vou estar utilizando aqui chocolate mesmo, então vou fazer um método de temperagem aqui utilizando o banho-maria frio. Eu já tenho aqui no canal vários vídeos sobre temperagem, diferença de tipos de chocolate. Se você não viu, eu vou deixar todos eles linkados aqui na descrição do vídeo para você ver depois. E se você utilizar chocolate fracionado, não precisa fazer o método de tempera. Derreta o chocolate ao leite em micro-ondas ou banho-maria. O chocolate derretido deve estar entre 40 a 45 graus. Coloque a vasilha com o chocolate sobre outra vasilha com água em temperatura de fria a gelada. Vá mexendo o chocolate até que atinja a temperatura para uso. Sempre tomando cuidado para que não entre água dentro do chocolate. A temperatura de uso para o chocolate ao leite é de 29 a 30 graus. Utilizando a forma de três partes de acetato com silicone, eu coloco o chocolate até a linha indicada. Dê leve batidinhas para retirar as bolhas de ar. Posicione em cima a parte de silicone com a outra de acetato. Pressione para formar a casca. Leve o forma para a geladeira e quando ela estiver opaca, você pode desenformar. Se a sua têmpera for correta, dentro de 15, 20 minutinhos, já deve estar pronto. Se a forma estiver opaca, pode desenformar. Então na hora de montar com aquelas porções menores de brigadeiro que eu separei, eu vou estar enrolando para depois fazer uma decoração. Coloque em um bolo leite em pó e em outro granulado. Para enrolar, eu utilizo luvas untadas com margarina. Divido os brigadeiros de leite em pó e de Nutella em porções. E depois enrolo cada uma. Passo o brigadeiro de Nutella no granulado. E o de leite em pó no leite em pó. Já os recheios cremosos, eu vou estar colocando em um saco de confeitar com o bico de confeitar, porque além de facilitar a aplicação no ovo, também já faz aí uma decoração. Para ambos os recheios, eu vou estar utilizando o bico 1M. Mas você pode utilizar qual você preferir. Posicione a casca de chocolate sobre uma forma de acetato. Aplico uma camada de recheio do brigadeiro de leite em pó. Por cima, uma camada de brigadeiro de Nutella. Depois, em metade do ovo, eu coloco uma camada do brigadeiro de leite em pó. E completo a outra metade com o brigadeiro de Nutella. Para dar um acabamento na lateral, eu faço conchas com o bico, intercalando os dois recheios. Você pressiona até formar a concha. Depois, para de pressionar e puxa. Depois, no centro, eu coloco os brigadeiros enrolados. Eu sei que tem gente que prefere fazer só o brigadeiro de leite ninho e intercalando com a Nutella pura. E você pode fazer dessa forma também. Eu acho que assim, fazendo as duas versões de brigadeiro, fica menos enjoativo e mais saboroso. Com certeza, esse é um ovo de colher que não pode faltar no seu cardápio. Se você está começando agora, não sabe muito bem qual tipo de ovo de colher colocar aí, não deixe de colocar essa receita, que com certeza é o maior sucesso. E também, com essa apresentação, que é muito simples de fazer, né? Com os brigadeirinhos enrolados, acaba também chamando bastante a atenção do cliente. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. Se você gostou, já sabe. Por favor, eu peço que deixe o seu like, que é muito importante aqui para o meu trabalho. Deixe também um comentário. Se você não souber o que comentar, pode colocar aí qualquer emoji, alguma dúvida, um elogio, uma crítica. Qualquer coisa aqui é válido para dar um engajamento aqui para o meu canal. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ative as notificações. Por aqui a gente tem sempre receitas, dicas e técnicas de confeitaria. Me segue também lá no Instagram e no Facebook. Além de ter outros conteúdos, você também fica aqui por dentro do que acontece na cozinha. Agradeço se você ficou comigo nesse vídeo até o final e até a próxima. Tchau, tchau!